Olá, vamos fazer hoje o bolo do aniversário da Alice. Gente, eu gravei esse vídeo no áudio normal, tanto que vocês vão me ver conversando várias vezes durante o vídeo, tá? Mas assim, eu quis narrar ele pra ter mais sentido aqui pro canal, né? Ser um vídeo narrado em ASMR, porque ele não foi gravado em ASMR e tinha muitos barulhos externos. E como eu queria muito postar esse vídeo aqui pra vocês e registrar esse momento também de mim e da Alice fazendo o bolo do aniversário dela. Então eu pensei, eu vou remover o som e vou narrar aqui pra vocês, tá? Gente, a nenê queria muito fazer um bolo e parece que ela adivinhou, né? Porque bem no dia do aniversário dela, ela quis fazer o bolo, então achei que super combinou, adorei a ideia. A gente já tinha feito um bolo juntas, esse foi o segundo bolo que a gente fez. E o bolo é de cenoura, gente. Ai, amores, esse dia foi numa quinta-feira, tá? O dia do aniversário mesmo da Alice. Porque eu fiz, né? Eu fiz uma festinha pra ela no sábado. Só que esse dia foi só pra gente cantar o parabéns e pra passar esse momento junto também, né, gente? Que são os mais importantes, sabe? É esses momentos que a gente pode estar junto. Porque a festa de aniversário, por mais que seja um momento lindo também e inesquecível, muitas vezes você não passa tanto assim o tempo com a criança na festa de aniversário dela, sabe? Então, é isso, sabe, gente? Eu tava muito feliz. Muito mesmo. E a Alice também. Então, porque ela não parava de falar, queria pegar tudo dentro do liquidificador, né? Ela já queria, assim, jogar tudo ali dentro e bater. Mas não, meu amor, a gente não vai. E daí a gente já tava tendo uma DR nesse momento, sabe? E por um lado foi até bom tirar realmente o áudio do vídeo, né? Porque o pau começou a quebrar. E daí vocês iriam ver a realidade aqui em casa e iriam ficar com uma péssima aparência sobre mim. Então, eu tirei o áudio desse vídeo por estratégia, assim. É uma brincadeira, galera. Gente, a gente tava peneirando a farinha, como vocês podem ver, e sambando. Peneira e samba, peneira e samba, peneira e samba. A Alice simplesmente acha que ela termina de fazer as coisas e ela taca no chão, né? Taca no chão, só isso. Galera, eu quero muito pedir pra vocês, tá? Darem uma força aqui nesse vídeo. Já clica no gostei, porque ajuda muito na classificação desse vídeo. E se inscreve no canal, óbvio, se você ainda não é inscrito, tá? E eu espero muito, com certeza, que vocês gostem do vídeo e da minha narração também, né? Gente, eu tava colocando a massa junto com o trigo, porque essa massa do bolo de cenoura, eu bato separado, sabe? Eu bato tudo e o trigo eu separo, depois eu misturo os dois e bato na mão mesmo o trigo e por último coloco só o fermento, sabe? E também quero falar pra vocês não repararem nos lixos que estavam ali atrás, tá bom, gente? Depois que eu gravei o vídeo todo, que eu fui perceber que trigo mais feio, que eu esqueci de tirar dali, né? Mas tudo bem, a gente tá aqui, só a gente não... Ninguém precisa saber, você também não vai contar, né? Ah, então tá bom. Ali a Alice tava mexendo, gente, porque ela é muito confeiteira, sabe? Aí eu até confio deixar ela com a tigela de vidro, porque ela tava fazendo três anos, já tá na hora de ter responsabilidade, né? Já tá na hora de saber das coisas, então ela fica ali que é tigela de vidro, tá? Mexendo tudo, e daí ela percebe que ela tá sendo filmada. E agora ela ficou realmente chocada com tudo isso. Ela pediu pra desligar, mas eu sou invasiva, né? Não desliguei. Brincadeira, tá, gente? Fui ajudar ela a mexer, porque o serviço não tava rendendo. Eu vou ter que rever o contrato com a Alice, porque ela realmente não tá rendendo. Ela não tá rendendo nos trabalhos domésticos. Gente, fui mexer o bolo. Tá, a Alice tá assim, ela tá ansiosa, mas ela já começa a mandar um passinho, porque ela é desenrolada, entendeu? Aí, galera, vamos colocar o fermentinho. Que a Alice, a Alice, ela pega esse potinho de fermento, amor, o bolo ia crescer cinco vezes mais. Porque ela sabe, ela sabe triplicar, sei lá, quadriplicar. É assim que fala, gente. Sei lá o quê. Ela faz as coisas dela, né? Aí, amores, já tava quase indo pro forno. E eu não vi a hora, nesse momento, de acabar tudo isso pra mim poder limpar. Porque a minha cozinha, meus amores, a minha cozinha, tava daquele jeito, né? E olha só, ela não perde oportunidade de fazer uma boquinha no trabalho, gente. No trabalho. E ela é debochada, tá? Porque eu falei pra ela, Alice, Alice, não pode. Aí, ela pegou de novo, né? Pra sambar na minha cara. Mas tudo bem, é foze, é foze. Brincadeira, gente. Vamos colocar o bolo na forminha, tá? Ai, eu já tinha untado. Ai, eu já tinha untado o nosso bolinho. Ai, gente, ficou muito lindo. Inclusive, se vocês quiserem, eu passo a receita desse bolo. Coloco fixado aqui nos comentários. Ou eu posso colocar na descrição desse vídeo também. Tá bom? Porque ficou muito gostoso. De verdade, façam aí na casa de vocês. Gente, a Alice quis, né? Com certeza. Ela gosta de fazer tudo sozinha. Essa fase, ela quer fazer tudo, tudo, tudo. Tudo sozinha. Tudo sozinha. Claro que, por um lado, é bom, né? Criar essa independência. Ter a iniciativa, né? Querer fazer as coisas. É muito bom. Só que tem hora que eu fico preocupada. Brincadeira. Ai, gente. Já tava tirando toda a massa do bolo da travessa, tá? E daí eu fui ajudar, né? Porque o que que o neném é sem a mamãe? Nada, nada, nada. E é isso, meus amores. Eu já tinha pré-aquecido, tá? O meu forno a 180 graus, tá bom? Ai, a Alice ficou com nojinho, tá? Ela ficou com nojinho porque pingou na camiseta dela. Ela quer fazer o bolo, mas ela não quer se sujar. Ela não quer. Ai, a gente mostrando, né? A gente trabalhou tudo o que a gente teve. E valeu a pena porque a massa já tava linda. Imagina esse bolo assado, meus amores. Sem condições. Sem condições. Maravilhoso. Ai, a Alice queria colocar o bolo no forno, né? E óbvio que eu não deixei tão bem, né, gente? O forno tava pelando de quente. E daí ela já tava vida-vida comigo. Já não tava mais me olhando na minha cara. Porque ela também queria colocar o bolo no fogo. Só ela sozinha, tá? Enfim. Ai, gente. Olha o nosso bolo pronto. Olha a alegria. Olha a alegria. Essa hora aí eu já tava muito mais feliz, sabe? Porque eu já tinha limpado minha cozinha. E eu fiquei com a cabeça tranquila. Paz de espírito, né? Porque, gente... Quando eu faço as coisas assim que eu tô vendo que tá dando sujeira. Eu vou ficando preocupada. Porque eu não sei se daqui 15 minutos eu vou tá com a mesma disposição pra limpar. Vocês são assim também? Enfim. Ai, fiz, gente, um brigadeirão. Um brigadeirão maravilhoso. Maravilhoso. Coloquei uma parte de chocolate. Leite condensado. Creme de leite. Meu Deus, cruz, greto. Que maravilhoso. Ai, amores. Eu separei vários confetes pra decorar. Porque essa parte eu sabia que ia ser muito legal. De fazer muito gostosa. Pra Alice decorar sozinha. Porque eu sei o quão que ela gosta de fazer uma baguncinha, né? Uma baguncinha. Ela é assim. Ela é o tipinho dela. Ela não tem as coisas dela. Ai, eu peguei os granulados coloridos. Pra ela ter esse momento, né? Confeiteira mesmo. Provisional. Provisional. Ai, foi nesse momento que eu vi que eu devia ter esperado pra passar tudo, né? Não precisa, amor. Não precisa querer enfiar o pé pelas mãos. Vai ter sujeira agora. Vai ter sujeira depois. Amanhã vai ter sujeira de novo. Acho que é por isso, né, gente? Que nós não podemos ir apelhar tanto. Principalmente depois que a gente tem filhas, né? A casa limpa, arrumada, tudo no lugar. Porque essa fase vai passar. E a gente vai sentir falta, né? Da bagunça. Vai estar tudo muito organizado. E vai ser até estranho, sabe? Muito estranho. Gente, a nenê foi decorando tudo. Tudo mesmo. E ali eu tava com uma colherzona de brigadeiro. Já não bastava o bolo que eu ia comer, né? Ai, eu ainda tava comendo o que restou na panela do brigadeiro que eu fiz pro bolo. Mas tudo bem, né? Gente, olha a alegria da Alice. A gente tacou tanto confete nesse bolo. Mas tanto confete que você comia um pedacinho. Você já tava cheia, meu amor. Era assim que estava. Era só um pedacinho que precisava. Só um mesmo. E já tava tudo certo. Tudo certo. Ai, amores. Olha, gente. Olha, gente. Meu Deus do céu. Mas eu tava mega animada, galera. Mega feliz, tá? Sem contar que eu fiz a festinha da Alice no sábado. E nem quase fiquei cansada, gente. Nem fiquei cansada. Porque no primeiro ano que eu fiz o aniversário dela. Eu inventei de fazer tudo sozinha, né? Eu e meu marido. Nós tomamos no meio do nosso rabico, tá? Por quê, gente? Por que tão cansada essa rosta? Nem aproveitei a festa, nem aproveitei minha filha. Só fiquei estressada, cansada. E quando terminou a festa, até te limpar tudo, guardar tudo, arrumar tudo. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é a melhor coisa que tem na vida, sabe? Pra você realmente preservar o seu psicológico. Pega tudo pronto, meu amor, tá? Pega tudo pronto. E tá tudo bem. Né? Tá tudo bem. A gente quer aproveitar a criança. A gente também quer aproveitar a festa, né? Não é pra que a gente é mãe, que a gente não... Que a gente tem que ficar pra lá e pra cá o tempo inteiro. A gente pode ter um descansinho também. Né? A gente pode sim. Amores. Estamos aí. Eu e a Alice já nem tenho mais o que dizer. Porque eu não paro de falar. Desde o começo do vídeo. Até porque é sem intenção. Se eu tô na rando o vídeo, eu não posso parar de falar, né? Mas assim, gente. Olha nós aí. Meu Deus. A pinga toda. Eu chamei a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. Que são padrinhos da Alice, tá? Pra mim também. Porque ela fica super feliz. Enfim, ela é super apegada com a minha irmã. Com o meu cunhado. E a gente cantou todos unidos. E muitos, muitos felizes. Parabéns. Aí a Alice começou a ficar com medo. Achando que já tava acusando ela de alguma coisa. Porque ela deve estar devendo, né? Eu fiquei até preocupada nessa hora. Aí ela foi pro colo do pai dela. Não é simplesmente. Mas daí, graças a Deus, eu sou pro a velhinha. Eu acho que é o primeiro ano que ela realmente assopra a velhinha. Que normalmente ela não assopra, não. E é isso, meus amores. Olha que bolo lindo que ficou. Esse resultado final. Me siga pra mais, pra mais. Peguem meu contato se vocês quiserem. Eu vou fazer um cursinho de confeiteira. E a Alice vai trabalhar junto comigo, tá bom? A gente é profissional. Olha o nosso bolo que lindo, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tá? Eu sei que vocês querem um pedaço, me perdoem. Beijo.